Muitas pessoas, até por uma questão cultural, a gente vê de alguns anos pra cá, essa ideia, a nutrição, ela passou a ser alguma matéria do dia a dia do brasileiro. Antes não era. Antes era aquela condição de você tinha que comer muito, pra isso é que te mostrava saudável. O bebê gordinho é que era o saudável. Eu quero beber uma magrinha, esse menino tá desnutrido. Mas o conceito de alimentação infantil mudou, não mudou? Mudou. Hoje em dia a gente sabe que é essencial a criança, desde novinha, estimular mesmo ela a ter bons hábitos alimentares, pra quando ela crescer, ela já ter se incorporado e crescer um adulto saudável. Fora que a infância é a fase que a gente cresce mais, né? É uma fase essencial da criança ter uma boa alimentação, pra crescer bem, pra ter uma saúde e isso vai ter um impacto no futuro. Muito bom, gente. Então eu quero falar com você agora. Papai, mamãe, vovô, vovó, tá preocupado com o alimento aí do seu filho? Quer melhorar, quer entender essa realidade? O que que é bom, o que que não é bom? O que que pode, o que que não pode? Esse termo não pode, proibido? A Luísa Mello, ela não gosta muito não, mas e você, qual que é a sua dúvida? Aqui ó, tá aqui ó, o WhatsApp 98402 9756, manda a sua pergunta pra gente e a sua participação. Estamos aqui ó, aí, ao vivo, tá bom? Luísa, então dentro desse conceito, a gente vê algumas coisas que mudaram. Os nossos pais já não vinham àquela condição. Ah, só o leite materno nos sustenta, tem que dar o suquinho de laranja, tem que fazer ali isso nos primeiríssimos meses. E hoje já é claro, difundido que até o sexto mês, o menino sendo alimentado no peito, ele já tem tudo o que precisa, não precisa nem de água. Não é verdade? Esse conceito, você hoje, como nutricionista, você vê que ele já está chegando, as pessoas estão se preocupando com isso? Olha, eu acredito que sim, eu acho que as pessoas, a alimentação está um tema cada vez mais recorrente, então eu acredito que as pessoas estão em busca de informações de qualidade. E assim, tem um outro lado também, que hoje em dia a gente tem uma disponibilidade de alimentos muito maior do que a gente tinha há alguns anos atrás. Na verdade, a disponibilidade é de comida, né? De comida, é. Então se a gente for no supermercado, a gente vai achar um mundo, uma infinidade de alimentos para criança. Nós somos reféns das propagandas aí desses produtos? Sim, esses produtos que são considerados para criança, eles têm um marketing muito apelativo, né? Então usa o brinquedo para atrair a criança. Os personagens. Os personagens, exatamente. Às vezes os pais trabalham o dia inteiro, ficam assim, ah, eu já não fico com o meu filho, o que custa eu dar essa comida para ele que ele gosta? Vamos ali no LED ali conversar ali, Luísa, sobre esse assunto e mostrar para os nossos telespectadores algo que faz parte da rotina da alimentação dos nossos filhos, mas que a gente deve priorizar, outros a gente deve prescindir. Evitar, é. Agora, quando fala assim, ah, porque eu já fico fora o dia inteiro, essa culpa ela se traduz na comida. Na comida. A gente sabe que esses transtornos de ansiedade aí, de comportamento, a gente desemboca muito deles ali na comida por causa da questão do paladar, do prazer. E se a gente já pega a criança lá no início, que o prazer dela de fato é todo oral, isso potencializa, né? Com certeza. O ideal é a gente incentivar a criança, é mostrar que dá para ter prazer comendo coisas saudáveis. E assim, a criança quando ela nasce, a alimentação dela é uma folha em branco, né? Ela não conhece o chocolate, ela não conhece o refrigerante. Ela não tem capacidade de saber, ou pelo menos assim, verbalizar. Não gosta. Isso é ruim, isso não é. Sim, sim. Ela não sabe. Isso é doce, isso é saudável. Exatamente. E muitas vezes, uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, às vezes está num restaurante, tem um refrigerante em cima da mesa. Aí a criança aponta para aquilo, porque é uma coisa diferente. Não porque ela quer, ou porque ela vai ficar aguada se ela não consumir, né? Então o ideal é não oferecer. Muitas vezes o avô, o tio, fala, ai, tadinho, eu estou olhando tanto, vou dar um pouquinho. Aí é comum, pega a chupetinha do menino, coloca no refrigerante. Molha no refrigerante, é. Aí o açúcar, ele tem as suas propriedades que vão despertar ali assim, se sabores. E o açúcar, ele, de uma certa forma, ele vicia, né? Então quanto mais cedo a criança foi exposta ao açúcar, maior a tendência dela ser um adulto muito viciado em açúcar e que come uma quantidade muito além do necessário. Esse cara sou eu. Mas eu estou mudando, estou mudando, vou mudar. E aqui nós temos algumas mostras aqui daquilo que faz parte aí do nosso cotidiano. E, Luísa, eu queria olhar com você aqui sobre essa parte aqui, a ala esquerda aqui do nosso, é, da nossa bancada. Aqui nós temos o Petit Suisse, né? Isso. Que é um queijinho ali. Que é quase um iogurte, né? É, porque aí é prático, é só abrir, ele pega e joga fora, a mamãe coloca na bolsa. Isso deve ou não deve? Não. O grande problema dele é que ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, de corante e, assim, no caso, esse aqui é de morango, por exemplo. Se a gente for olhar o rótulo, de morango mesmo não tem quase nada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.